Olá, bom dia! Hoje o Agro Saúde e Cooperação destaca a produção de soja em Santa Catarina. No Brasil, esse é um dos grãos mais exportados pelo agronegócio. A produção nacional supera 120 milhões de toneladas. Em Santa Catarina, os produtores estão colhendo lá no campo uma safra extraordinária, com reflexos positivos para a indústria, o comércio e a prestação de serviços na cidade. Se nosso território é pequeno, a produção é grande, inclusive abastecendo todo o mercado com as sementes da soja. A movimentação diária de caminhões das cooperativas que trabalham com soja em Santa Catarina é intensa. Esse é o pátio da Cooper Alfa, em Chapecó, que tem recebido perto de 100 mil sacas transportadas todos os dias por cerca de 200 caminhões, resultado da maior safra da história do Estado. A atual safra de soja no Estado está sendo considerada recorde histórico em função tanto do aumento da área de cultivo de soja, como da elevação da produtividade. Isso motivado pelos fatores climáticos, que foram favoráveis, e também pelo manejo e adoção de tecnologias, tanto de fertilidade e genética, que proporcionaram essas altas produtividades registradas no Estado. A colheita em Santa Catarina deve atingir quase 3 milhões de toneladas, nos 730 mil hectares plantados. Tem produtor colhendo até 100 sacas por hectare, números que surpreendem até os mais conhecedores do assunto. Esse ano é um ano excepcional, assim, em termos de produtividade. Se nós falassem em números, né, o nosso produtor colher soja 80, 90 sacas por hectare, até alguns casos passou de 100 sacas por hectare, então isso nós não esperávamos. Os números do campo refletem na cidade. É mais dinheiro circulando, gerando renda, aumentando as vendas e a prestação de serviços. O município de Campos Novos é o 19º em movimento econômico no Estado de Santa Catarina. E mais de 50% disso vem do agronegócio. Especificamente nessa época, na parte da colheita, nós temos uma movimentação muito grande na cidade, onde cerca de 80% da ocupação dos hotéis, por exemplo, vem de pessoas envolvidas com o agronegócio. Além disso, o setor de serviços, como postos de combustíveis, como a venda e manutenção de máquinas e outros setores, até mesmo nos supermercados, farmácias, refletem muito na questão econômica do município a safra da soja. E até mesmo nós podemos dizer que esse valor, esse dinheiro que vem do agro aqui na região, ele também reflete em outras regiões do Estado. Tendo mais dinheiro circulando, o pessoal tem dinheiro para viajar, para consumir no litoral, para comprar imóveis também no litoral. Então dá para dizer que essa economia de Campos Novos, ela é muito importante, não só para o município e para a região, mas também para todo o Estado de Santa Catarina. Se o movimento é grande na cidade, imagina nas lavouras. Máquinas de última geração não param. É um vai e vem de colheitadeiras e caminhões. Estamos em Campos Novos, o celeiro catarinense, onde mais se produz grãos no Estado. Os silos das cooperativas estão abarrotados de soja. A Cocam beneficia o farelo para a fabricação de ração animal. Na Cooper Campus, o foco é na produção de sementes. Esses grãos, essas sementes, elas estão em perfeito estado. Porém, a gente trabalha com o nosso próprio laboratório, então todos os campos passam por análise antes da colheita. A cooperativa produz mais de 2 milhões de sacos de 40 quilos de sementes de soja, nos 50 mil hectares plantados. Dentro do galpão de armazenamento, são pilhas e pilhas de sementes embaladas. Mas antes de chegar aqui, a semente passa por um rigoroso processo de análise no laboratório e na unidade de beneficiamento de sementes. Na UBS, ele tem 5 processos que são passados. São pré-limpeza e pós-limpeza, que são os principais de limpeza da semente, onde é tirado grãos quebrados, cascas, entre outras sujeiras. Daí ele passa no peneirão, que é a classificação da semente, onde ele é separado por peneira, seja 6,7, 5,5, 6,5. E então ele vai para as pirais, que é selecionado sempre os grãos mais redondos, mais uniformes, né? Então indo para a mesa densimétrica, que é a mesa de gravidade, que é o último processo de seleção da semente. Indo assim para sacaria ou em bag. Mas antes da finalização, o grão de soja passa pelo laboratório, que analisa se o produto pode ser transformado em semente. É um trabalho minucioso que envolve vários profissionais responsáveis pela avaliação das sementes, que são vitais para a atividade agrícola. Aqui a gente faz a garantia de toda a qualidade da semente produzida, pois a semente é o insumo mais importante quando nós pensarmos na implantação de uma lavoura. E aí nós entramos com todo um trabalho, não só com análises padrão para a comercialização de semente, mas também análises de qualidade que garantem que essa semente vai dar todo o seu potencial a nível de campo. A semente só sai daqui apta para a comercialização, após um rito burocrático na cooperativa. Logo após todas as análises foram feitas e os lotes aprovados, depois vem a parte documental, onde serão feitos os boletins de análises, que é onde vai dar novamente a sequência do processo de produção de sementes. Onde vão ser aprovados esses campos e depois vai ser emitido os termos e vai ser liberado para a comercialização de sementes. Importante que você saiba a diferença entre o grão da soja e a semente, que são a mesma coisa, mas com diferentes finalidades. O grão vai para a industrialização, vira ração, óleo e outros produtos. A semente é utilizada no cultivo de outras lavouras pelo Brasil e até no exterior. A produção de soja hoje tem uma infinidade de destino final. A nossa região é beneficiada pela produção de semente pelo clima, mas o volume maior da produção de soja, ele vai para a exportação, a outra parte vai para a indústria no mercado interno. Ele tem uma diversidade de utilização muito grande, né? Seja ela para consumo animal, para consumo humano, para utilização para produção de óleo, para utilização de produção de farelo, é uma gama muito grande, né? Tanto é que a produção cresceu muito em função desse aumento do consumo nas diversas áreas. Os cuidados com as lavouras de soja são essenciais para que o grão e a semente sejam de boa qualidade. São técnicas de manejo que vão desde a manutenção das máquinas, combate a pragas e doenças que exigem empenho e muito investimento dos produtores e cooperativas, seja no modelo sustentável ou convencional. A área plantada com soja em Santa Catarina é de 730 mil hectares. Mais da metade da safra já foi colhida. É uma cultura agrícola encontrada em todas as regiões do estado. As regiões de Canoinhas, Xancherê e Curitibanos dominam a produção em área plantada e em produtividade. Em Campos Novos, o foco principal é na produção de sementes. São 410 produtores que funcionam como multiplicadores, ou seja, plantam e colhem as 66 cultivares de soja desenvolvidas pela cooperativa, que mantém um campo demonstrativo com 120 hectares para pesquisa. Dentro dessa fazenda, nós testamos as cultivares um a dois anos antes delas irem para o mercado. Então, essa é a principal vantagem que os nossos multiplicadores de sementes têm. A gente entrega cultivares e genética de qualidade antecipadamente para o nosso produtor. É um trabalho técnico e científico dentro dos padrões técnicos exigidos pelo mercado, produzindo mais de 2 milhões de sacos de sementes em um negócio que só no ano passado rendeu mais de meio bilhão de reais para a cooperativa. Hoje, Campos Novos é uma região exportadora de sementes. Nós temos a maior área inscrita do Estado hoje na produção de sementes. E a produção de sementes vem desde o plantio até a colheita com cuidados específicos. Então, a gente tem manejos fitossanitários, toda a parte de limpeza de equipamentos, para a gente poder entregar no final uma semente com qualidade para o nosso cliente. Sérgio é um dos produtores que apostam no cultivo de sementes de soja. Deve colher, em média, 70 sacas por hectare. Ele acompanha de perto o desempenho das colheitadeiras e dos caminhões, que chegam para buscar os grãos na lavoura. Uma lavoura de 1.815 hectares, onde o barulho das máquinas não assusta mais a fauna silvestre nativa dessa região. Mas estamos aqui na propriedade do seu Sérgio Mânica, que já trabalha no cultivo da soja há mais de 35 anos, né, seu Sérgio? Gostaria de saber do senhor por que o senhor decidiu investir toda a sua produção na produção de sementes. Nós somos associados já desde 1985, na Cooper Campus, e é uma oportunidade de a gente ganhar um plus a mais na soja. Também é um grande negócio da nossa cooperativa, né? Produção de sementes, que é uma região aqui de altitude, de boa atitude, né? Então, produzimos uma semente de alta qualidade. Sérgio é agrônomo de formação, mas não abre mão das orientações técnicas que asseguram os cuidados com a lavoura e o desenvolvimento do grão. Começa desde o plantio, né? Essa boa limpeza da plantadeira, cuidado para não misturar com outros materiais, aí depois uma correta aplicação de fungicida, né? E, principalmente, cuidado com o percevejo, que o percevejo danifica a soja, né? Então, essa é uma aplicação que a gente tem que fazer uma ou duas, às vezes até três aplicações, né? Para não deixar ocasionar problema na semente, que depois condena lá no laboratório, né? Então, ter todo esse trabalho de... Evitar todo esse desgaste de trabalho dobrado, né? Porque vai o material lá e acaba sendo descartado para consumo, né? E na colheita, né? Uma boa regulagem, de manhã fazer uma regulagem, que está mais úmido o grão, na tarde fazer outra regulagem e no final do dia outra, né? Esse é o principal, os principais cuidados que deve ter com a semente, para ter depois um vigor e uma boa emergência nas lavouras dos próximos produtores. A regulagem que o Sérgio se refere é nessas colheitadeiras imensas, que estão cada vez mais tecnológicas. Algumas são autônomas. Basta programar e elas fazem tudo sozinhas. E não é só isso. Você consegue trabalhar monitorando tudo o que está acontecendo com a máquina. Você consegue monitorar a umidade, a produção. Você consegue fazer um mapeamento da área através da produção para você conseguir fazer uma correção de sola, onde produz menos. E é o que mais tem de novo em tecnologia, né? Máquinas avançadas na terra e no ar. Drones trabalham na pulverização e no monitoramento de muitas lavouras. O combate a pragas e doenças nas lavouras de soja é incessante. Nos últimos anos, a EPAGRE tem desenvolvido técnicas de prevenção ambientalmente sustentáveis. Desde a estação meteorológica que acompanha o clima, até a incidência de umidade nas plantas. Nós temos também aqui na área mais baixa, um sensor de período de molhamento foliar. E esse sensor está colocado no meio da cultura da soja, para a gente ter o dado mais exato. De quantas horas, durante o dia, nós temos as folhas de soja com molhamento. Para nós ter uma precisão maior nos dados que são informados pelo agricultor. Esse dado é utilizado no AgroConnect, no sistema da EPAGRE, que dê alerta ao aparecimento de doenças na cultura da soja, principalmente voltada à questão da ferrugem asiática. A EPAGRE também comparou o sistema convencional de produção da soja, utilizado pela maioria dos agricultores, com um sistema sustentável. Um dos resultados da pesquisa é a possibilidade de plantar as sementes sobre a cobertura do solo ainda verde, utilizando um equipamento chamado rolo-faca. Nós construímos um rolo-faca aqui na Estação Experimental, a baixo custo, que todo agricultor pode construir esse rolo-faca. E na mesma operação com a máquina, a máquina rola com o rolo-faca na frente do trator e a semeadora vem já plantando, semeando a cultura da soja. Então, nos últimos dois anos do projeto, nós conseguimos reduzir de três aplicações de herbicidas que os agricultores normalmente fazem para uma aplicação, ou seja, aquela aplicação aos 40 dias após a emergência da cultura. Então, nós conseguimos, além das vantagens ambientais, menos impacto ambiental, a gente conseguiu reduzir o custo de produção. Outra técnica de manejo é a utilização de abanadores para afastar os insetos prejudiciais ao desenvolvimento da soja. Na parte de insetos, controle de insetos pragas, nós conseguimos, num ano do projeto, reduzir de cinco aplicações no sistema convencional de inseticidas para zero aplicações no sistema sustentável. Graças à técnica do monitoramento semanal de insetos com a batida de pano. Uma técnica muito antiga, conhecida, desenvolvida pela Embrapa. Então, tem uma tabela desenvolvida pela Embrapa que, se atingir, por exemplo, 20 lagartas acima de um centímetro e meio por batida de pano, é o momento de se aplicar o inseticida. Então, ele pode baixar o custo de produção e também todo o impacto ambiental. Seja no modo convencional ou sustentável, o resultado da safra é comemorado, num estado que ocupa pouco mais de 1% do território nacional. Santa Catarina, sendo de pequenos produtores, a soja, ele, o pequeno produtor, tem conseguido elevadas produtividades, chegando até a 100 sacas por hectare, praticamente o dobro da produtividade média nacional. Então, esse rendimento, ele é devido ao manejo, os produtores se dedicaram à adoção de tecnologia, ao manejo de solo, plantio direto, e também a adoção de fertilidade, e também em termos de genética aplicada. As produtividades estão sendo bastante promissoras e satisfatórias até o momento. A soja tem importância econômica expressiva no Brasil. Além de sementes e do grão, é uma cultura agrícola que sofre grandes transformações na indústria para alimentar as pessoas e os animais. É reconhecida por ser uma proteína funcional com benefícios para a saúde. Em Santa Catarina, o setor cooperativo investiu alto no processamento da soja, que sai dos mais de 700 hectares plantados no estado. A soja é um dos produtos mais versáteis do nosso agronegócio. Esses grãos são a matéria-prima de inúmeros produtos derivados que chegam na mesa do consumidor e na ração animal em forma de farelo. Para alimentação humana, a soja vira farinha, carne, molho, leite, queijo, doces e óleo de cozinha. Mas a soja também vira sabão, cosméticos e até biodiesel para abastecer máquinas e caminhões como esses que trabalham nas lavouras. Uma das frentes que diminui a poluição nossa hoje é a utilização do óleo de soja, que seria o B12 que vai misturado no óleo diesel que é consumido hoje. O soja hoje tem uma diversidade de utilização muito grande. Todo o grão de soja que sai daqui da lavoura passa por inúmeros processos até ser transformado em alimento para os animais e para as pessoas. É o que vamos ver agora com o repórter Diego Antunes. Pois é, o destino dessa matéria-prima que a gente viu acompanhando todo o processo de manejo lá no campo, são as agroindústrias. Em especial, a fábrica de óleo de soja da Cooper Alpha que fica aqui na linha Tomazelli, às margens da SC 283. A capacidade produtiva dessa unidade é de 2 mil toneladas por dia. O início de todo o processo de produção do óleo acontece na central de classificação e faturamento, cujo fluxo é de 60 carretas por dia. Aqui a central de classificação, basicamente, a gente caracteriza o grão de soja. Então, é coletada a amostra, várias amostras de cada carga e faz algumas análises para saber o teor de impureza, a umidade do grão, como é que está. E, a partir daí, a gente consegue destinar se esse grão tem que passar para o processo de secagem antes de ser armazenado ou só vai para o processo de limpeza e armazenagem. Isso daí garante a qualidade da matéria-prima que vai refletir na qualidade do produto, que é o farelo e óleo, lá no final do processo. Depois de ser classificado, o grão vai para o tombador. Começa aí o trabalho de limpeza do soja, que lá na frente vai ser transformado em outros três produtos, o óleo, o farelo e a casca, que é uma fibra de sobra posteriormente misturada na ração. A grande transformação do soja em óleo é feita nessa parte da indústria. Aqui, por meio de modernos sistemas de extração, tudo monitorado através de telas, sensores e profissionais altamente treinados, o grão que foi colhido lá no campo é processado. Por uma questão de segurança, nossa equipe só pôde filmar parte do processo, o suficiente para se surpreender com tanta tecnologia que tem um único objetivo, a qualidade da produção. O óleo produzido aqui nessa unidade é chamado de degomado, ou seja, não é o produto 100% refinado. O refino é feito em outras indústrias, geralmente em parceiros da cooperativa. E é aí que acontece a mágica do agronegócio e também do cooperativismo. Isso porque, muitas vezes, o produtor pode estar consumindo um óleo de soja em sua casa, sendo que a matéria-prima, ele mesmo colheu na sua propriedade. Mas o produto acabado e com qualidade 100% vai depender do processo de degoma. Degomado é um processo que ele separa alguns materiais que contém no próprio óleo e faz uma separação por degomagem. Então, por isso que é o óleo degomado. Mas, basicamente, é óleo bruto. Então, aqui na indústria, a gente só faz a separação dele do grão. Então, a gente pega o grão, condiciona esse grão, prepara ele para ele passar por um processo de separação onde acontece a extração. O produto químico, a base de petróleo, tem contato com o óleo, esse produto se agrega ao óleo e retira o óleo dessa massa que a gente preparou. Essa mistura líquida vai ser, ela vai estar misturada com solvente e óleo. Então, ela passa por um processo de destilação onde a gente faz a separação do solvente e do óleo e a gente tem o óleo bruto, degoma ele e armazena. Óleo bruto pronto, é hora de carregar. São dezenas de carretas por dia transportando o produto que pode ser transformado tanto no popular óleo de cozinha quanto em biodiesel. Em termos gerais, cada grão que entra aqui nessa grande fábrica tem 95% de aproveitamento. O grão entra com 14% de umidade, então a gente tem que baixar para 10% de umidade, 10,5%. Basicamente é isso que não dá o rendimento do 100%. A umidade é a água que a gente está jogando para a atmosfera. O resto vai se transformar, vai ter os 95% de rendimento. Basicamente, 70% de farelo, 20% de óleo e uns 5% mais ou menos de casca, que a gente faz a separação da casca para o controle de proteína do farelo. Enquanto o óleo é levado para fora da unidade, onde vai ser refinado, o restante da massa criada através do processamento da soja vai se transformando em farelo. No final, o produto já beneficiado está pronto para o carregamento, tanto a granel quanto embalado. Nessa fase é onde se totaliza de fato o rendimento da produção. Das 2 mil toneladas que passam pela classificação, 1.400 viram farelo, 400 são transformadas em óleo e 100 toneladas viram casca. Tudo isso envolve um batalhão de profissionais e aumento dos turnos de produção, principalmente nesse período de safra. As máquinas de recebimento, elas continuam processando esse produto durante a noite toda, a madrugada, para no dia seguinte ter a capacidade de continuar recebendo produção. Para atender toda a demanda de parte das 21 mil famílias associadas à cooperativa que produzem soja, a nova indústria, inaugurada no ano passado, conta com três tombadores, quatro secadores de sementes, silos de armazenagem e um armazém com capacidade de estocar até 1 milhão e 200 mil sacas. Conforme a direção da cooperativa, a fábrica de óleo representa a continuidade de um trabalho iniciado em 1983, justamente para servir de suporte para os produtores. O produtor tem onde vender a produção dele, até a própria questão do cooperativismo, assim, dar essa segurança, essa confiança, né? E porque hoje no campo, a velocidade de colheita é muito rápida, pela estrutura, principalmente a questão do maquinário, né? Então tem que ter alguém que absorva toda essa produção num tempo rápido, né? Clades Furlaneto comenta que, no cooperativismo, tudo funciona como uma mão dupla. Quando todos investem, todos ganham e o setor permanece fortalecido, exatamente o que é esperado para o ano de 2023. Nós entendemos que dá uma boa rentabilidade ao produtor, né? E movimenta toda a economia aqui da região oeste, né? Eu diria até do estado de Santa Catarina. Então isso é muito bom. O programa de hoje fica por aqui, mas domingo que vem tem mais. Você aí da cidade que adora receber uma cesta de produtos orgânicos. Sabe de onde vem? Quem produz? O próximo Agro Saúde e Cooperação está cheio de histórias de vida e de famílias que apostam na agroecologia. Eu te espero. Continue conectado durante toda a semana com a gente. É só ir lá no portal ndmais.agro. Uma boa semana para você e até o nosso próximo encontro. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho